Oi, gente! Iniciando aqui mais um vídeo. Onde é que eu tô hoje? Na casa de Dona Cleonice. Oi, Dona Cleonice, tudo bom? Tudo bom. A senhora tá bem? Estou, graças a Deus. Eita, tá aqui na casinha nova, né, Dona Cleonice? A casa tão sonhada, saiu, tá aqui toda arrumadinha, né, Dona Cleonice? É. Uma maravilha. Pois a gente veio fazer uma visita hoje a ela, porque ela ganhou um presente, gente, não foi, Dona Cleonice? Foi. Ganhou um sofá, tá aqui o sofá dela, ó, gente. Ela ganhou um sofá aí da fã do canal, que gostou muito dela, e mandou, não foi, Dona Cleonice? Foi. Já ganhou o armário, ganhou o fogãozinho, não foi, Dona Cleonice? Foi. A mesa. A mesa também. Ganhou aquelas vasilhinhas ali, foi tudo, algumas foi a Dona Santinha que trouxe, não foi? Foi, quase tudo. A favela lá foi minha mãe, que me deu. Certo. Tá, pois, manda um abraço aí pra Dona Santinha, que ela vai ficar muito feliz. É, Dona Santinha, mais um abraço. Já mandei hoje pra tudo, né, só pra você me lembrar do nome dessa mais nova, que é irmã dela. É. Mas eu já falei, né, eles estudiam hoje. A Jô, né? Que o nome do homem é Matheus, é Tadeu, né? É Tadeu, é Tadeu. É, Matheus é vital de Guernano, é Tadeu. É, manda um abraço também pra Tadeu. Pra Tadeu, pra Dona Santinha, pra Jô, pra todo o pessoal que veio pra Galega, né? É. Todo o pessoal, aqueles pessoal ali são maravilhosos. É, Rita. É, Rita, Dona Rita também. Eu também ganhei um presente dela, ganhei uma toalha de mesa muito linda, agradeço a ela aqui. É, e a gente vai mostrar ali, fora o Dona Cleonice hoje tá fazendo um almoço aqui, deliciou, gente. Vocês nem sabem o que é. É o que é, Dona Cleonice? É mucunzá. É, tem mucunzá. Eu adoro mucunzá. Eu tenho até um vídeo aí no canal, num mucunzá que eu fiz. E os mesmos temperos que ela colocou, lá no mucunzá dela eu coloquei no meu. Coloquei vários temperos. A gente vai lá, ela vai já dizer qual foi os temperos todos, né, Dona Cleonice? Vamos mostrar lá o mucunzá e vamos já mostrar nós almoçando. E eu vou almoçar por aqui hoje, Dona Cleonice. É. E estão fazendo ali uns beijos também de macaxeira, mandioca, né? É, também eu quero agradecer a pessoa de Cacimba Nova que mandou presente pra mim. Foi seis, essas seis filhas, ela é da Cacimba Nova, de Belmonte. Ela fez, ela veio, deixava, aí duas vezes. Uma vez eu não tava, outra vez veio, mas eu nem sei a pessoa, mas eu... Pois é, a gente... A gente sempre agradecendo aí pelos presentes, né, Dona Cleonice? Então a gente tomou café, a gente tá aqui, ó, com ela já. E já estamos aqui convidados pra comer mucunzá com eles. E o vídeo foi por aqui hoje. A gente tá aqui mostrando o dia deles hoje, recebendo o presente. E vão receber muito mais, se Deus quiser, né? O pessoal gosta muito da senhora. É. E hoje eu resolvi fazer um videozinho, né, pra colocar no meu canal aí. Espero que o pessoal, todos gostem. E vamos ali fora mostrar, é, fazendo o beiju e mostrar o mucunzá da Dona Cleonice. Não é, Dona Cleonice? É. Vamos lá. E aí, com as mães drogas, eu vou lavar, botar de noite, vou fazer bolozinho. E é. E pôr bolozinho. Eita. Tá aqui os quartos, ela colocou umas curtinhas, 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 por enquanto. Não foi, Dona Cleonice? Foi. Foi o que tem uma porta, já. Mandei só no prazer, deu um monte. Aí, pôr... Agora eu vou pagar o 50 do ouro, foi emprestado. Aí, pôr mandar botar aqui, essa que já tá aí, no banheiro. Aí, colipando nas outras, deixo o pano até tudo, tô conseguindo, né? É, por enquanto dá certo, né? As cortinas. E é isso aí, gente. Mas vai aparecer, né? Vai, se Deus quiser, Deus vai dar condição pra colocar as portinhas da casa e vai dar tudo certo. Porque eu pensei que ia ser mais difícil, era eu morar debaixo com a casa dessa, né? Graças a Deus, né? Mas Deus escutou ele, primeiramente, a casa de Deus, né? É, verdade. Tenho certeza. Então, Deus preparou que naquele dia, ele ia passando ali, viu a senhora naquela situação, naquela casinha, sofrendo, e Deus tocou no coração dele, e o pessoal também, e Deus tocou no coração do pessoal, gostaram da senhora, simpatizou, e todo mundo ajudou, né? É, a senhora tem muitos fãs pelo mundo aí afora, graças a Deus. É difícil, a pessoa, a pessoa do coração morrer assim, viu? É difícil. Pois é, mas vai dar tudo certo, Deus quiser. A senhora tá na casinha, desde a senhora entrou aqui na casa, né? Antes do Natal, não foi? Foi, antes do Natal, não foi? Já passou o Natal aqui na casa, e tá aí. Começou o ano novo na casa nova, né? Na casa nova. Graças a Deus. Cida. Estou aqui com o repórter Matuto também. Tu sabe quem é esse menino? Vem cá, rapaz. Sim. Tu sabe quem é? Se eu não investisse, eu não ia saber quem. É o caçudo do Macleone. E é. Ele sempre aparece aí no canal, mas nunca assim, a gente nunca mostrou ele, né? Você tem quantos aninhos? Já é 14. 14. Como é teu nome? Jamison. Jamison. Tá vendo? Rapaz, da altura da mamãe. Mas, rapaz, que maravilha. Fiquei feliz de saber, né? Porque o caçudo é muito querido, né, dona Jamison? A gente via sempre ele, né? Mas ele nunca assim, a gente nunca mostrou ele, né? Veio o menino, que eu achei ele parecido com o Romero, né? Mas eu não quis nem procurar. Ele é mais novo que o que ele chama, meu amigo. É o Paulinho, meu filho. Ele é bem alto, né? É, o Paulinho. Manda um abraçar pro pessoal do canal. Família Sertão Mamoeiro. Olá, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente aí, assistindo o canal Família Sertão Mamoeiro, que é um canal feito pra interagir. E aí eu tô muito feliz, tô muito orgulhoso da minha esposa, que antigamente não gostava de tirar nenhuma foto. Pois é, gente. E hoje tá fazendo vídeo, tá sempre interagindo. Eu superei. Eu superei a vergonha, a timidez e tô aqui através... Mas foi por sua causa, viu? Você fez eu mudar. Muito obrigado. Graças a Deus, né? Vamos dizer assim, eu estou estimulado, Deus tem me abençoado grandemente e a energia boa que eu tenho, eu tô espalhando pra quem tá perto de mim. Graças a Deus. Quem chegar perto de mim, a gente vai espalhar a simpatia, as coisas boas, né? Se Deus quiser. Com a ajuda de Deus, nós vamos à frente. Vamos. Deus quiser. E ela tem um plantio de coentro ali, que é uma belíssima. E a paz também, você viu? A gente vai lá olhar. Se não quiser, eu vou fazer. A gente vai lá olhar, né, dona Cláudia? Vamos lá olhar o coentro, dona Cláudia? Mostrar pra mim. Aliás, pra mim e pro povo, né? É bom demais. É bom andar descalço, né? Vamos lá olhar o coentro. Vamos lá mostrar aquele rapaz ali, fazendo aqueles beijos. Vamos já falar com eles. Eita, dona Cláudia, como tá lindo. Bem novo, eu tava tentando com esse rumo de empurrar o bigado, mas não prestou não. Eu acho que não dá certo nem. É, né? Ah. Então, gente, aqui é sítio alto, né, dona Cláudia? Esse município de São José do Belmonte. Aqui tá o ofácio, como tá lindo também. Mas, menina, dona Cláudia, isso muito bem, viu? Aqui é uma terra boa. Ali é o quê? Girimã? É, siria, que ela fica com a chuta e girimã a bota. A gente tá porra essa terra aqui é boa, viu? Pra plantar. Já plantaram algum feijãozinho? Nós só plantei aqui, que São Batista do Belmonte, que aí é o trator, mas tá seco. Aí aqui ele tomou, ele foi plantado, mas já tá murchando muito. É, Deus vai mandar chuvinha, né? Aí ele vai pra frente. Eu pensei que ia chover muito aqui, mas choveu pra curar pra durema. Mas já tá todo nascidinho, olha, feijão. Passar o veneno pra limpar. É, ó, todo nascidinho, mosquitos, que fica chupado, não pode, fez? É mesmo. Porque a panela tá secada. Cida, mostra aqui, Cida. Eita. Ó quem tá aqui, é o homem das aventuras. É, o César não dá, vamos fazer um beiju de caca aqui, ó. Eita. Pra mostrar o pessoal aí, ó, tá aqui, ó, só rápido, rápido e bom. Ó, tá, tá prontinho aí, ó. Ele tá de coca parecendo um índio. Aqui é seu Pedro. Dê um abraço, um alô aí pro povo. Vai, eu mando um alô pra pessoas que são atalhadas, da Paraíba, da Bahia. Pra todos que ajudou nós aqui. É, o mundo todo tá assistindo você. A gente tá até fora do país, tá assistindo. Se estiver assistindo, dá negócio. Um alô e um abraço pra todos. Pois é. Aldílio, agora você vai me dizer, esse tacho aqui é feito de quê? Se desse tacho aqui, a gente fala de um disco de trator, de disco de tubaterra. E se desse, Dona Cleonice arrumou ele lá, aqui no povoado, aí eu vim aqui um dia, né? Eu digo, de três horas eu falei pra tu um tacho, pra tu assar peixe. É primeiro, hein? É muito bom. Eu digo fácil, né? Porque ela tem uma máquina de trabalho com solda, né? Aí fiz esse negócio aqui e deu certo, né? Ele é rápido mesmo pra fazer beiju, né? Rapaz, eu vim aqui dez beiju não foi dez minutos. Aqui é bom porque esquenta, e quando esquenta, né? É, então aí não gasta quase nada, não. É só o tempo mesmo. Aí, se pode se preparar aí, que eu vou fazer um parceiro do canal Família Mamoeira. Eu já tenho lá uma churrasqueira que ele me deu. Agora eu vou lhe dar também um tacho de assar peixe, fazer beiju. Eita menina. Faz tudo aqui, logo logo eu vou fazer. Eu vou deixar lá porque é impossível. Nós vim buscar. Pois eu vou fazer e vou lhe dar. Nós vim buscar e vamos vir visitar você e Francisca. Como é que ela tá? Ela tá bem, só que ela tá aí no Vazenho da Bahia. E é? É. Ela foi na casa da irmã. Eu nunca mais falei com ela. Eu tenho ela no WhatsApp, mas eu vou mandar mensagem pra ela. Pronto. Pra nós marcar. Tá no Vazenho da Bahia. Com qualquer foguíça. O cara faz mesmo de coisa. Lá em casa eu fiz uma trepezinha assim, lá embaixo do pé do Embuzeiro. Até eu fiz a feia lá, que ela fez o Adal dele. Que vocês foram naquele dia, né? Que o João tava lá, João Bezerra, Ângela. É assim do vento, que o vento tira fumaça, né? E a gente vai mandar um abraço pra Ângela e João, né? Tá aí, João Bezerra. Já tá comendo beijão de caca aqui, ó. Dá um abraço aí, Ângela, né? O teu filhão aí, o Felipe, né? Paulo Felipe. Mas aqui um abraço também aí pra pinhão. Já vim que eu tô aqui com o repórter Batuto, hoje em si, da esposa dele. Comendo beijão de caca. Eita. Oi, Zé. Aí foi de jeito demais, falei. Rapidão, eu fui aqui mesmo de beijão. O homem ainda agora que tava arrancando, na boca assim, é? Vai fazer bolo, Dona Cleonice? Eita, que maravilha. Dona Cleonice, distante aqui pra gente virar. A outra já tá lá descida. Diga aí os ingredientes que tem aqui. Tem até cenoura, né? Tem até cenoura, né, Dona Cleonice? Só que eu tenho um menino. Tem cenoura assim, ele cata de cor desde a hora de samba. Tem quem faz, ele bolo cata de cenoura. Lá em casa também tem um donado que não gosta não de cenoura. Esse cata... Nós vamos já almoçar. Tem que botar uma escola pra causa do tempo, ó. Vamos com o Zé. Porque a fartura é grande, ó. É. Graças a Deus. Então nós vamos já comer... Vamos já comer mucuzá, homem. Eita, gente. Vou comer mucuzá aqui, mas Dona Cleonice agora. Dona Cleonice, vou meter nossas panelas. Pode, né, gente? Tem lá põe muito. Olha, gente. Vamos parar a vida aqui. Então, gente, como eu falei, aí tem um vídeo aí que eu fiz mucuzá temperadinho desse jeito. Eu coloquei todas essas temperas aqui, ó. Ela colocou cenoura. Vocês veem o cheiro que tá aqui. Vocês vão ficar só na vontade. Olha. Uma delícia. Esperar o repórter Matuto vindo ali, que ele tá ali com o seu Zé Pedro e Aldilho. E a gente vai agora comer... Ó, tem pequi dentro, ó. Pequi. E tá uma delícia, gente. Deixa mucuzá. Convido vocês aí pra que... Vem aqui com mucuzá com a gente. Gente. Mas já tá bom, filho. Tá uma delícia, gente. Vamos esperar o repórter Matuto pra nós almoçar aqui. Vem com o Zé do Dona Claudice. Vou mostrar outra coisa aqui que eles me deram pra me levar, gente, ó. O beiju, gente, que eles fizeram ali, ó. Eles pegaram a macaxeira. Eles ralam no ralador. Espreme. Aí tira a massa e mistura com um pouquinho de goma. Aí fica assim, ó. Aqui só é colocar a manteiguinha dentro e comer, que é uma maravilha. Então eu vou levar pra casa pra Filipinho, Jãozinho e as meninas. A gente já comeu. E tomar com cafezinho. E olha aqui a delícia. Agora eu vou comer. Chamar o repórter Matuto ali pra comer com a gente. Então, gente, vamos finalizar o vídeo comendo aqui o mucuzá. O repórter Matuto já tá aqui, ó. Tá comendo o mucuzá. Dona Cleonice tá aqui. A gente quer agradecer a ela pela sua recepção aqui. Chegamos aqui, tinha a panela do mucuzá e estamos aqui almoçando. Agora vamos resolver nossas coisas lá em verdejante. Já estamos com estômago, né? Forrado. Graças a Deus. E... E é isso aí, gente. E tá aqui Dona Cleonice. Agradeço a ela por ter recebido a gente. Eu não sei. Eu acho que não. Tá bom. Depois a outra vez, se nós viermos trazer Filipinho e Jãozinho pra brincar nesses terreiros aqui. Vamos passar o dia aqui. Eu já vi, não foi? Foi, Jãozinho. Jãozinho vê qual a gente. É o mais novo. Ele é mais novo. Ele é mais velho do que o outro, que é Filipinho. O Filipinho é o mais novo, tem três anos. Jãozinho vai completar nove anos agora, dia dois de fevereiro. E outra vez que a gente vier, a gente vai trazer eles, tá bom? Trazer, tudo isso. A gente vai fazer um churrasco aqui, viu? O homem já começa a energia por 90 dias. No caso, vai ser em março. No dia que nós vier, nós vem cedo pra passar o dia por aqui com a senhora, tá bom? Tá, agora é o dia de todinho. Tem uma cadeira ali. Tem carro toque, você vai dormir só. Vai dormir só, vai dormir, vai ficar aí pra noite, né? Não é andar nesse caminho, né? Tá bom, pois é, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Quer falar alguma coisa ainda? Eu quero. Então, gente, estou muito feliz porque eu tô vendo uma família feliz, né? Com conforto, que merece. Não, 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 não sei que não tem que ir lá o dia também. Não, pode ir. Não, não aguardando vocês nada. Eu fui numa mora, eu não sei em que ano foi, mas também não lembro nada também, não. Eu fui visitar uma velha lá. O que foi? Eu acho que eu não vi nem a cerveja, não. O que foi? Não é, é, o outro, né? Pois vão lá. Não fazia lá nem tempo da cerveja, aí. Tem nada não, pode falar, né, Pedro? Pode dizer. Aí, pode falar. O que foi bebê? Foi, aí, perguntei a minha. Margem, meu irmão. Eu acho que nem visitei a velha, nem nada. Eu acho que a gente... Bom, a menina não tá aí demorando, comer, vai esfriar. O Fernando tá aqui com a gente, ela vai comer. Pois é, gente, a gente estamos felizes e queremos dizer que nós estamos encerrando essa programação hoje, né? No canal da Cida, canal Família Zé Fama Mãe. Estamos felizes e estamos iniciando uma missão. É a casa da Francisca que a gente vai começar a mexer com ela. Vamos começar a construir, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. E eu estive viajando, cheguei de viagem, disse que o Filipinho só era perguntando por mim. Estava mandando eu pegar uma moto e ir buscar a papai. Mas é assim mesmo, vamos seguir a nossa missão, viajando e pedindo força a Deus pra viajar e voltar pra casa, né? Porque o mundo hoje não tá de brincadeira. Então, um abraço a todos. Orem por nós. Tchau. 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 Obrigado.